Tá, na última parte eu já tinha parado aqui porque tinha tomado aquele bug do FPS lá. F de jogo nada, tá tudo tranquilo. E agora ainda não tenho missão épica, porque não veio mais nenhuma nova. Então por enquanto eu vou continuar meus objetivos aqui. Com quem que a gente tá em guerra aqui perto? Essa facção ali. Essa aqui de trás que não faz paz com o meu jeito nenhum. E essa aqui também não tá afim. Quantas tropas vem aqui? Três. Tem quinze na guarnição. Vou fazer o cerco ali. Opa! Descobriu. Ah é, tinha um cara emboscado aqui. Eu não lembro nada dessa porra não, mano. O inimigo que se move pode interceptá-lo. Vamos dar ali. Ainda bem que eu não peguei emboscado porque eu ia me ferrar. Beleza. Bom, o jogo falou que eles que estão vindo interceptar, né? Então deixa eles virem. A gente vai deixar aqui as iniciadas... Aqui, ó. Eu vou deixar as fundaietas nesse morrinho aqui. Perfeitamente posicionadas. Arpias. Vamos ficar aqui. Beleza. A tropa de choque fica aqui vocês. Grupo dois. Aqui vai ser o grupo três. Que vai esconder aqui nesse mato aqui. Pra vir correndo louco depois. Minha general pode ficar desse lado aqui. Minha general fica assim mesmo, que aí se vocês segurarem um ataque dele dá pra flanquear bem com as arpias. Carroca dos franqueiros. Tá lá. Tá, vocês se esconde aqui. Opa, faltou para vocês. Corre pra cá. Corre, 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 corre. A bacana das vacas... É tipo um negócio do Witcher, então você mata muita vaca, você libera um mapa secreto, quer dizer, um bicho secreto. No Witcher 3 tem isso, você mata muita vaca, aparece um demônio sinistro pra te caçar. Tem alguma facção perto do sarpedão de Horda? Está tudo devastado em cima de mim, onde já viu alguém. Mas facção de Horda não pega o povoado, a única facção de Horda que tem é essa aqui que eu estou jogando. Falou o Godric. Hum, ele tem centauros. Está todo mundo escondido, velho, não é possível que eles não conseguem ver. A gente está na posição boa aqui pra acertar eles. Pega os centauros batedores deles. Tá, cavalaria, vem pra cá. Agora é pra cá você, vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Pega todos por aqui. A gente parece que não é possível. Então eu saio da ansiedade. Que velho! Olha o corono! Iiiiihá! Vamos lá Centauros! Vai não! Tá vamos ajudar o outro lado contra o general deles Você pode pegar aqueles caramossadores ali Pode perseguir aqui Já desistiram praticamente A pressão amazona foi muita Que belo sol de fundo A pirama está escondendo a maior parte dos cadáveres É muito bom para qualquer lugar Destrói-los Fique para o combate Você está pronto para sua morte? Você não parece um desafio Mesmo seus insultos são pobres Tem um pouco eles aqui Você tem aqui um Sai fora Pega esse daqui Você pega esse daqui Quatro Dois Vamos pegar esse aqui para ganhar glória de batalha Embora a reposição seria bom Minhas habilidades são acreditadas Beleza, ataca de novo Descobre-os 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 Agora a gente pega a glória Põe esse aqui Põe esse aqui para tirar a armadura do herói inimigo Quando você desafiar ele Essa facção aqui eu não estou em guerra ainda Mas já já podemos mudar isso Já já podemos mudar isso Já já podemos mudar isso É muito bizarro que não tem que, tipo... Ah não, tem sim, esquece o que eu ia falar, coisa para reduzir a manutenção É, experiência para melhorar, nenhum de vocês ainda tem, né? Também não tem a construção ainda, precisa pegar esse que é level 3 Que já está level 3, mas falta um recurso que é a madeira Tá, se tudo der certo a gente pega devastando ali a abdeira Pois é, saudade de sangue As Amazonas mereciam uma DLC de sangue, velho Para vir junto Acho muito bizarro, em 2020 os caras ainda estão com essa... Essa ideia de querer vender uma DLC para pôr sangue no jogo de guerra, tá ligado? É quase obrigatório ter que ter sangue Acho que a censura do jogo é 18, não é 16 14 acho que já tem sangue, para falar a verdade Mas né, tem coisa de empresa que... É indefensável, velho Esse negócio de vender DLC de sangue é um negócio que eu... Desde que eu treinei o Discord deles eu comecei a falar disso, velho É sério que vocês vão vender DLC de sangue de novo, tá ligado? Nossa, o cara está muito longe, velho O que ele está fazendo aqui? Deixa a batalha começar Vamos devastar Eu sobrevivo e cresci Vamos lá Agora a gente pode ir para cá Vem ter seleia A gente coloca agora pra você... deixa eu ver Desafio Divino ou Campeão de Batalha? Uma Canção de Batalha? Vamos pôr Desafio Divino, eu gosto bastante do Desafio Divino Para a gente poder fazer os X1 decentemente O cara correu ali então Mas eu vou chamar uma ajuda aqui Seja só 3 Seja só 3 Vamo dá ali Tá, a gente pode atacar dessas 2 entradas mesmo aqui Não problema Não problema Ação 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 Um jogo para qualquer homem As irmãs do Senhor Ação Espera aqui Elas estão minúsculas porque a gente excedeu o tamanho de 20 do Exército, Raffas Porque as Amazonas elas não recebem reforço Mas quando a gente faz aquele negócio ali do Exército de clicar pra invocar essas unidades aqui Elas excedem 20, então a única forma de mostrar é deixando minúsculo ali na... Na tela de loading Talvez precisem de vocês aqui ou não ано Ai, tem gente 못 Acers! Àsers! ! Traz uma iniciada pra cá também Não quero aproximar muita gente por causa dos projetos mesmo Elas são sinistras, elas matam muito em combate Eu testei na outra lá, olha aqui, já foi 25 Sem suar Aqui tem o general, então vai ser um pouquinho mais complicado E aí, desafio Vamos lá, irmãs juradas de sangue Como que faz pra selecionar de uma unidade até a outra, selecionando as que estão entre as duas? Tipo, fazer assim, assim, assim? Pular uma que tá no meio? Eu posso segurar o conto, irmãs? Guerreiro, mulher! Traz-a-a! Nós vivemos, nós lutamos! Nós vamos para a terra! Precisa-os! 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 Você não pode ter medo! Estou chegando para ajudar os centauros aí Estou cheio de mais, se achamos mais e mais aí, também tem Derrubaram aqui a bichinha As migueiras juradas já fizeram um bom serviço Uma matou 100, a outra quase, a outra matou 30 A que matou 30 não fez tanto serviço assim, mas tudo bem Vai atrás dos projetos deles Enquanto isso vocês podem focar nos arqueiros Os cavalos de homem Cavalaria passa para cá Destrói eles Agora sim Destrói eles Você sai fora. Vamos selecionar todas as que estão entre duas, clicando só nas duas das pontas. Selecionar todas as que estão entre duas, clicando só nas duas das pontas. Tipo assim e assim. Se for clicando aqui e depois clicando aqui, é segurando o Shift. Você clica aqui, Shift e clica na última. Ou você pode fazer Ctrl A, também funciona. Ctrl A seleciona todas. Pode fazer até no meio aqui. Você clica Shift e aqui, pronto. Beleza. Só perdi as juradas de sangue. Aí foda-se. Pega... Não, pega isso daqui. Preciso de recursos. Flagelo das cidades. Quando essas pessoas surgirem, agarre os entes queridos e as pertences ao seu alcance e corra. Corra. Devastou diversos povoados. Menos dois de tempo que o inimigo resistiu ao cerco. Mínimo um. Vamos indo. Seguimos com a minha renda negativa aí, mas... Tudo certo. Caminho de Ares, caminho de Atena. Ou o que mais tem aqui que eu posso pegar? Isso aqui. Defesa corpo a corpo para todas as unidades. Parece para Atena. Melhor esse daqui. Saudades ter alimento, velho. Alguém quer fazer uma doação aí? Estou precisando de bronze, né, mano? Eu tenho muito bronze. Vou deixar a facção aí falida com isso aqui. Tá aí. Peguei um alimento. Heitor tem 8 mil. Tá quase sem bronze também. Eu acredito que nossos povos estão mais fortes juntos. Ainda assim, tá... Tá muito disposto a aceitar o acordo. 2250, 2220, 2210. Eu só preciso de alimento para viver, mano. O resto, por enquanto, não me importa muito. Estamos chegando, meus caros... É Daniels, né, Daniels, né? Daniels, que fala... O meu chat já caiu do nada e voltou agora. Esse cara sem cidade. Só veio para morrer. Esse aqui vai colonizar o lugar. Facilitando o meu trabalho de atacar ele. Obrigado. A máquina não pode vir uma ruína, né? Se você me oferecer alimento, eu até poderia aceitar também, velho. Eu exijo também que você me dê 2 mil de alimento nessa brincadeira. Caraca, esse aqui tá... Esse é um homem de negócios, velho. Aí, ó. Madeira e alimento, que é tudo que eu preciso pelo meu bronze. Já tenho essa facção ali, mas... Meio que foda-se. Pilar para vencer. Os saques que conquistamos sustentam nossos pujantes exércitos. Ensina as guerreiras a tomar esporos com a tensão redobrada. Comentou 10% ainda de devastações. Missão épica. Devaste ao pilho o seguinte povoado. Esse ônibus, beleza. É, a caminha. Então, tudo bem. Quem arranca o jovem rebento pela raiz, poupa-se do esforço de derrubar uma árvore forte. O rei Príamo pede ajuda para devastar o povoado no litoral do Mar Agil. De onde os saqueiros podem iniciar saques contra a Troia e aliados. Embora suas conselheiras afirmem que isso é um desvio inútil do seu foco, os atenienses, você sabe que a gratidão dos troianos fortalecerá sua aliança. O que de certo será útil no futuro. Ok. Sem problemas. Sem problemas. Ué, tem parte de uma agressão com esses caras? Ah não, a gente fez pais com eles, só que ainda está no timing de dar uma segurada. Para essa aqui eu gasto quanto? 50%. Ah, faz o seguinte então, vem pra cá. Esses caras vão ficar bronzeados, nossa. O nível só cai nesse canal, meus amigos. Vamos matar esses caras aqui. Muito conhecido. Pouco jamais ouviram relatos dos feitos desse indivíduo, para o bem ou para o mal. Venceu muitas batalhas. Mais 10% do tamanho de aura, mais 3 de ataque corpo a corpo do herói, mais 3 de influência na região. Beleza, então você vem até aqui. Pronto, ele vai correr para colonizar ali depois. Só mais 4 turnos aí, a gente pode declarar ganhar neles. Pronto, a gente já volta longe até passar os 4 turnos. A especificação espreitar por herói não ajuda muito. Mais 5 de armadura para todas as unidades do exército. Ou velocidade de batalha para o exército. Velocidade é sempre útil, então eu vou de Hermes. Ainda mais um jogo aqui que não tem cavalaria, né? A velocidade é só uma amiga. Nossa, só de 10 crescimento agora esse aqui. Hum. Até crescimento está vindo rápido, né? Acho que eu vou juntar para pegar o negócio dos cavaleiros, então. Aqui nos decretos, vamos tentar agora vir para... Opa, alimento por turno, útil. Reposição de baixo para o exército, também é muito útil, embora vai gastar meu precioso alimento. Spoiler pós-batalha também é muito bom, velho. Pega o disparo pós-batalha, que aí ajuda a pegar os recursos para o resto depois. Você, eu vou guardar o crescimento. Você, a gente pode colocar aqui o level 4. E aqui, eu acho que eu posso ter que colocar as cavaleiras, já. E quem que evolui para as cavaleiras? Quase qualquer unidade. E eu já posso ter as filhas de Ares? Interessante. Ah, não, isso aqui é que eu peitei essa lei. Filhas de Ares, libera com a infantaria com labres. Eu quero as filhas de Ares. E essa aqui é que melhora para elas, né? É. Eu vou ter 4 filhas de Ares, aí se tudo der certo. Só vamos. Pois é, o nível não sobe porque... O nível não cai porque nunca desceu das piadas, velho. Concordo. Seis... 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 Meu vizinho ligou a música, que empolgado agora. Os desejos de um pai. Essa manhã um grande sinal se manifestou uma revoada de pássaros desconhecidos, escureceu o céu e voou ao largo do exército das amazonas. Ficou claro que o pai Ares direciona suas filhas a algo. Certamente um destino glorioso. As amazonas selaram seus cavalos e empunharam suas armas em júbilo. Pois o soturno pai das guerras decidiu guiar sua prole. Aumentou a câncer de movimento em 12%. Perfeito. Aqui você quase não tem guarnição. Eu vou vir até aqui. A gente vai fazer um saque. Estão ganhando nada nesse saque. Praticamente. Que bosta então. Essa galera aqui debaixo. Tem alguma amiguinha. Tem impacto na agressão, mas a amiga não tem. Inclusive ele está em guerra com o cara do lado que eu quero atacar também. Então a gente vai entrar em guerra aqui agora. Mas... Ele deve ter um exército full aqui. Ou não, já que ele está em guerra. Isso é isso. Estão ansiosos para ações. Tenha paciência. Eu vou atacar agora! Não sei. Eu vou atacar agora? Você vai atacar agora? Pode ser que ele vem com um exército de fora. Deve ter dois exércitos aqui. Palpite. Eu deveria estar usando os meus agentes. Principalmente você, meu consagrado Vem cá dar uma visão pra mim do que tem ali Sim, eu sou o David Jones O cara do nada querendo me dar recurso Não, obrigado Cabelo de Lula Molusco É, só que o Lula Molusco não tem cabelo, né? Refutada Beleza Agora minha gente vem pra cá Quero ver o que que tem aqui Ué, não tem exército A presença militar aqui também tá bem fraca Construir então pra declarar a guerra Dois ainda Bom, a gente poderia vir pra cá Atacar essa cidade aqui E depois a gente volta atacando esse cara aqui Sem problemas Próximo turno eles estão machucados A gente ataca com mais segurança aí Que a situação é tensa e dramática Sai a inveja da Maggie Meus cachinhos Tudo inveja, inveja Eu vou falar Hummm... Ele tem duas cidades, então a maioria dele está aqui na outra. Vamos olhar isso aqui primeiro. Caraca, perda média do exército? Vou até lutar, estou com medo do que o jogo quer querer matar. Seria legal se na resolução automática você botasse o mouse em cima, além de ele falar ali a previsão de média do exército, ele mostra aqui já no seu exército o quanto você perderia. Tipo, a média e mostra o quanto que perdeu. Eu acho que seria melhor você falar assim, já que se eu resolver eu perder isso eu não vou lutar. É basicamente isso. É exatamente igual a última cidade que eu ataquei. Realmente impressionante. Eu tenho que esperar para ver onde vai estar o general deles antes de mandar minha cidadania para algum dos lados. Você deveria estar aqui. O general está na esquerda então. Fica aqui vocês. Temos dois arquivos para pegar ali. Arqueiros renomados. Acaba com eles. Não se fazer mais nada. Agora vocês vêm pra cá os caramontadores. O chefe está favorável para vocês aqui. O vencedor de homens! O vencedor do vencedor de Hades! Apenas! Precisa a morte! Esta é a sua vida mais forte! Faça-nos a pular! Os guerreros estão perdendo o coração! Destrói os homens! Apenas as suas mortes! Os guerreros! Os guerreros! Os guerreros! Nós vivemos! Nós lutamos! Diferença! Três habilidades! Vitoria! Apenas! Os guerreros! Os guerreros! Nós vivemos! Nós lutamos! Os guerreros! Vamos para a batalha! Apenas as suas mortes! Apenas as suas mortes! Apenas as suas mortes! Deu no pé! Vai lá o resto agora! Ascentas! Vem para cá! Apenas está num desafio! acho que ela não vai correr! Sucesso aqui do Outro Front E para cá Estou vendo que vocês querem muito Corram arqueiros renomados Oxe, minha gênera correu? Os dois correram? WTF? Ela correu ganhando o duelo e ele correu porque eu estava perdendo Então tá né O que vocês estão reclamando da pizza doce? Me deixa em paz Vou pedir uma hoje só para vocês falarem também Comerei na frente de vocês uma bela pizza doce Não precisa perseguir mas estou aqui pelo meme só para ver os caras atropelando as pessoas Estão deixando em paz Estão deixando em paz Estão deixando em paz Estão deixando em paz Aqui Investida Redução de fatiga A ira se esgota mais lentamente para sair do combate? Não Ela sempre vai estar em combate Ataque corpo a corpo para andar juradas de sangue Seria muito bom Só que defesa corpo a corpo durante a batalha de cerca também é bem útil Já que batalha de cerca é difícil Mas vamos pegar a taque corpo a corpo para as juradas Para sair destruindo todo mundo Opa, agora dá para melhorar uma galera aqui Só que a minha manutenção vai quase dobrar Olha o que eu estou vendo aqui O que essa aqui vira? Nada, ela para aqui As corinites Tipo, essa aqui já tem armadura e já tem escudo A armadura dessa outra aqui é até menor Então é melhor pegar outro caminho mesmo Tá lá Ficou um pouquinho mais caro o exército ali Mas as unidades estão melhores Aqui também a gente pode melhorar para a infantaria E aqui Filhas de Ares Só vamos Parece que a unidade está de terno do quê? Que unidade, velho? Temos a nossa primeira unidade High Tear aqui, velho A vida de Bronze Se ela matar mais de 200 inimigos Ela não ganha esse bônus de arma Mas se ela matar menos ela está com 15% a mais de arma Infelizmente o Bronze é como um guerreiro mortal e possui todas as suas falhas E quanto mais ele mata maior a probabilidade de perder o fio e quebrar Faz sentido Faz sentido Faz bastante sentido Bom, aqui Eu acho que ele vai matar um escaram-moçador porque sempre mata um escaram-moçador Mas vamos ver Não mostra nem a perna Não mostra nem a perna Não mostra nem a perna Cadê? Duas unidades iguais Essa aqui? Terno com lança? WTF Esse cara viaja Bom, aqui agora a gente pega o negócio dos cavalos E os arqueiros Já que dá Aqui também daria pra construir alguma coisa, hein Então pera Cancela o cavalo A gente cancela o arqueiro E aqui a gente faz o negócio dos cavalos também Já que dá Por enquanto, tranquilo Por enquanto, tranquilo Não Quero querer ver o ouro, velho Adoro ouro Qual que é o objetivo? É... pera Cadê? 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 Tem que fazer uma missão épica Pegar 5.000 de glória de batalha, que tá quase E tem que destruir Esparta O resto já deve ter sido confederada, pelo visto Aí... GG No momento, a minha missão épica é devastar essa cidade ali embaixo Essa daqui Esquione Estaremos a caminho Vem defender essa cidade aqui Vem defender essa cidade aqui Não Se não veio defender É nóis Que bom Que bom Que bom Que bom Que bom Porque É quando você tá mais sob fogo de flechas e o cacete É você que evolui pra cavalaria, né? Quase todos evoluem, mas... Cavaleiras, exato Com você Eu vou descendo aqui Pinta esse leia É Pra gente chegar logo no nosso objetivo ali De fazer a missão épica Porque... O bagulho é louco Melhorar o altar de Ares Ou melhorar aqui o juramento de sangue, se der Tá aí, ó Melhorar o juramento Vai liberar agora as unidades chamadas Glória Quer dizer Glória é a melhoria Vai ser as filhas de Ares jurada de sangue E agora estamos no máximo Beleza Não precisamos mais gastar recurso nisso E aqui a gente ganha comida sem a gente devassar esse lugar aqui, aparentemente Melhor aqui, ó, o altar de Ares Você... Coloca... Esse daqui Esse aqui, crescimento da horda Perfeito Passa o turno Sim, 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 sim Hum... Só falta uma cidade daquela facção ali Eu destruo eles E acho que eles conseguiriam recrutar Nesses dois turnos Umas quatro unidades, vai No máximo O cara quer meu alimento Maluco Vigilimento pra mim Logo eu O cara que tá sem alimento Ô, louco, mec Fazendo pão de queijo Nem oferece pra gente, não Beleza, velho Isso mesmo Beleza, viu E agora tem quatorze na unidade deles Aí temos um problema, amiguinho O que eu posso fazer? Eu posso saquear, mas a gente não ganha glória de batalha, né? A gente ganha glória de batalha acampando É, ele tá recrutando unidades boas, velho É, ele tá recrutando unidades boas, velho Se eu tivesse pelo menos nesse nível aqui pra liberar cinco unidades das Jardas de Sangue Eu ficaria mais tranquilo da gente atacar agora Mas então eu vou dar uma segurada aqui do lado da cidade mesmo E ganhar a glória que falta aí Aqui pra chegar tem que ter quanto? Três e cinquenta? Trezentos Estão dois turnos parados pra eu pegar essa glória aí Facção do leãozinho ali verde, leãozinho verde Tem amiguinhos? Só partes na agressão Então você será meu alvo aqui Deixe a batalha começar Massacre-los! Massacre-los! Não! Tente! Tente! O que falar dessa resolução automática que mal conheço considero pacas, né? Perda de unidades, baixa Perdeu duas unidades por completo, inclusive uma arpia Que é puta importante Ai, velho Como não ficar pistola com esse jogo? Agora não tem mais arpia pra engrotar Parece militar de vinte, então volta pra cá Já que eu perdi a unidade, né? É... Escaramuçador que sempre morre E pega outro porque era arpia Esse aqui... Põe esse aqui pra melhorar as filhas diárias Põe, pera... Põe, pera... É bom que a Projeta também ajuda a tropeelar as pessoinhas Aí eu vou ter... Quatro que eu compro o Reds ao todo Quatro que eu estou recrutando agora Cinco carpeia, na real Então eu nem preciso saber disso aqui Hum... É... A campanha das amazonas é... Só momento Mountain Blade Eu mantenho os Rituals Eu mantenho os Rituals Eu não tenho muita unidade Bissautas querem fazer paz Esse trangue é só comigo Fizeram paz com os caras do lado aqui então Rapaz, não... Desculpa, mas... Não vai rolar E acho que a gente pegou o bug do FPS Tava demorando Tá... Assim que der eu salvo o jogo A gente dá um load aqui Porque... O jogo quebra nesse nível Talvez a atualização que saiu Que eu não fiz ainda Tenha resolvido isso Tava tão bom Maionese Como tá a campanha da Zanga Tem que continuar também Hoje eu vou jogar um pouquinho Hoje que tem mais tempo pra jogar mais jogos Eu vou jogar um pouquinho mais pra adiantar Tem que acabar todas minhas campanhas que estão em andamento Tem que ter bastante coisa nova pra jogar Agora que eu toquei no Game Pass aí também Já peguei o Devilman Cry 5 que tava em promoção Pra jogar Tem Phoenix Point no Game Pass pra jogar Pra acabar com o meme Mas tá um real aí ainda, bicho Primeiro mês é um real Ainda assim vai ficar 30 reais por mês Depois vale a pena pros jogos que tem lá Tem sombras da guerra, velho Vale totalmente o preço, né? Obviamente Tem sombras Tem sombras Tem sombras Tem sombras Finalmente acabando a passagem de turno Finalmente acabando a passagem de turno Com FPS baixa é difícil essa passagem de turno Decreto de reais otorgados A velocidade é a chave da vitória no campo de guerra A instruir os soldados a treinar manobras rápidas Aumento a velocidade das unidades Tá, o cara abandonou a cidade dele aqui 14 malandriusons aqui, né? Opa, posso melhorar vocês também? Pra cavaleiras As caras amostradoras montadas Hum As caras amostradoras montadas Perdem muito dano de projeto ou não? Não perde nada Só ganha mobilidade Então vale a pena Só perde a quantidade de lanças, né? Porque são 68 lanças indo pra 45 agora Mas vale a pena Mas o foda é que não vem nenhum jogo bom no Game Pass do PC Que faz uma cota que não vejo também Então, eu tô precisando de marujos, velho Pra jogar Sea of Thieves Com você a gente vai achar 3 O Eric falou que só vai jogar se eu achar mais 2 No caso Esse maldito O cara tá só com 2 na cidade ali? Não tinha um exército de 20 aqui? Ou é você o exército de 20? Não, é outra facção Aqui está o exército de 20 Se eu atacar tem reforço, então Eu vou chamar o meu reforço E agora não alcança Puta que barulho Que eu voltei Ha haaa Que legal Enfim, meu reforço tá aí Eu vou parar de nada Vamos para a batalha Não se mantém Ah, porque eu sábio tem crossplay também É preciso achar mais um marujo, velho Morreu uma infanteria de choque Independente Em termos gerais, certas pessoas são líderes Enquanto outros aceitam a subordinação Essa aqui, todavia, foge de tais padrões Pois confia somente em seus próprios instintos Conquistou vitórias em batalhas sem reforços Aumentou o alcance de um movimento em 7% Pega a infanteria de choque que você perdeu Quem vai ser o capitão? A gente tira no palitinho Sei lá, velho, tanto faz Cavalo não Amarra do destino Perde armadura, mas ganha até corpo a corpo e dano da arma Perfuro três passar Que aumenta até corpo a corpo e dano perfurante Perfiro três passar Cavalo aqui, essa última opção aqui seria um cavalo 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 Vamos fazer isso aqui para ganhar a posição de baixas Que será útil a minha pessoa Que será útil a minha pessoa E aqui agora eu poderia pegar cavaleiras Mas como eu já tenho centauros Eu vou de estriganores Eu vou de estriganores Eu vou fazer essa situação Muito legal Mais Aqui a gente pode construir o altar do Ares no máximo Que vai ajudar um pouquinho a investir do exército aí Esse aqui vai aumentar a linha de visão de campanha também é muito útil Jogando com horda Para você ver se você vai ser cercado ou não E vamos lá Provavelmente ele vai me atacar com esses dois exércitos aqui agora Senão a gente destrói a única cidade que ele tem agora Infelizmente a música do meu vizinho está num tom Que faz a minha janela ficar fazendo barulhinhos É foda Já falei, estou doando meu vizinho Quem quiser e tiver interesse aí É só vim pegar mano Apareceu um exército de 19 de uma facção que eu estou em guerra Que está lá do outro lado do mapa Não veio me atacar Cometeixes um erro terrível meu cara Porque agora eu serei obrigado a pisar em todo mundo que está aí Nível do culto com a área subiu Ótimo Primeiramente aqui você Nossa aqui era porque eles não conseguiam pegar a cidade que eles queriam Não estou vendo nenhum exército das facções aqui em Bom, eu poderia vir para cá porque tem bastante povoado para devastar Mas depois daqui Não tem caminho para ir né Então faz o seguinte Vem para cá Sem exército aqui Vem para cá Cadê meu carinha Tiraram o movimento dele Não tem ninguém aqui em Atalanta Enfim, vamos lá levar as filhas de Ares para fazer o Test drive Filhas de Ares? Filhas de Ares Filhas de Ares juramentadas de sangue Vamos ver o quão brabas vocês são em combate Só tem lixo lá, mas Vamos ver Ok, temos duas entradas Mas eu vou apenas por essa aqui Tacando os aralhos Já vou mostrar elas mais de pertinho Calma aí E comparar também com a versão normal delas Só muda que essa aqui tem tintura Tá vendo aqui em baixo? Só vai mudar que uma tem tintura e outra não Fica aqui Beleza Beleza Duas entradas, mas a gente vai com uma com tudo Então aqui são elas mais de pertinho aqui ó Comparado àquela ralé que a gente tem ali que só tá usando camiseta Isso sim é a Amazona Olha essa caralho de armadura Você tá brincando comigo Olha isso Isso sim é a Amazona Assim, a Amazona de machado pra mim é um negócio estranho Mas Tô acostumado com a Amazona lança, espada O braço foda-se? Como assim o braço foda-se? Não tem armadura no braço? Ah velho Beleza A mobilidade delas velho Nessa época aqui um monte de gente não tinha armadura nem na perna pra ter mobilidade É só para proteger o órgão vital É só para proteger o órgão vital Perder o braço é normal Um braço para qualquer homem Provavelmente como um Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Enfim Eles Eu sou Esse O O Nós Nós E A esposa tem mostrado suas unidades escutadas. A esposa está chegando para dar uma força ali. A esposa está chegando para dar uma força ali. A esposa está aqui! A esposa! A esposa está aqui! A esposa está aqui! A esposa está aqui! A esposa está aqui! Eu não posso ir! Eles estão correndo de Sander! A esposa está aqui! A esposa está aqui! Estão só para ajudar! Estamos saindo enquanto a gente paga! A esposa está aqui! Outro grupo agora Primeiro grupo vai, o outro vem E a chuva de project tá como aqui? Lá no fundo dos caras Finalizei ele, eu sempre esqueço o nome dela Penteceleia Sim, eu posso Divina Vengeance Diferente agressão Eles estão saindo da balada Então tipo elas só vão sair, matando todo mundo Tô nem aí Penalidade pra todo mundo, frenesi pras amazonas A cruz que as armas foram desesperadas Tão de somем Tão de som Tão de som Tão de som Doeu isso aqui Essa vila é É então Temos um probleminha Melhoridade para todos Ok, está a hora de Release the Kraken Ok, está a hora de Mas não segura nem foda ainda, meu amigo. Só queria que minhas carro-watches passassem loucamente. Desistam! Agora eles morreram! O herói deles morreu, não sei como. 160 kills para uma, 240 kills para outra. E ainda tem algumas de reserva aqui. Alcancei o cara aqui. Só queria que os caras não fugissem do X1. Eu não posso esperar! Quero ver o cadáver dele no chão! Estou pedindo por merda agora! Você está terminando falando? Uma das suas unidades não tem mais amunições. Vai lá! Cadáver, cadáver, cadê? Outro inimigo cai! Toma! Boa sorte na sua visita ao Hades! Destrói-os de homens! Destrói-os! Javelins preparados! Diferença traz força! Destrói-os! E o que gente ainda pode? Você está morto! Olha lá! E os carruagens vão derrubar! Estás morto! Aqueles carruagens estão acabando. Ainda da luta! Sinistra essa unidade aqui, maluco. Sinistra. Sério. Quem são esses homens sem camisa no meu exército de mulheres sensacionais? Não precisa perseguir porque é a cidade. Não tem ninguém do lado de fora. A gente machucou duas unidades só pra valer. Que eu deixei brigando sozinha pra testar a força. Mano, 250 kills e 196 kills pra outra. Você viu que as mulheres de Goiânia estão pistola porque lá tem 60 mil mulheres a mais que homens. Lá e não tem namorada e estão se mudando. Que? Como assim, velho? Alguém de Goiânia pra confirmar essa notícia aí, velho. Sensacional. Vamos devastar e matar. Especialista em cercos, pilas de corpos imundo no litoral e vísceros humanos cobrem os elevados até muros. Conquistou vitórias em diversas batalhas de cerco. Menos 3 de tempo que o inimigo resistiu ao cerco. Mais 9% de moral para as unidades em batalhas de cerco. Escudo pesado. Maior e mais grosso que a média. Foi isso que ela disse. Com esse escudo você pode derrubar seu oponente e esmagá-lo no chão. Então agora vamos vir pra cá. A galera que está aí na seca, velho, vai pra Goiânia, velho. É só o que eu digo. Bom, põe esse escudo aqui então. A arma não tem nenhuma, infelizmente. Não, mas eu não duvido não porque tem lugar no mundo que... países, né? Que pagam pra pessoas se mudarem pra lá. Porque tipo, não tem natalidade suficiente no país, tá ligado? Aí o governo incentiva as pessoas a irem pra lá pra... Tentar repopular o lugar. Às vezes até paga pra você ficar lá. Fazer o medo de ir, né? Em alguns lugares, principalmente. Declarar guerra. É... 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 Eu quero ser pago para viver em um país de primeiro mundo Acho que não tem de primeiro mundo Se não me engano a Finlândia tinha, a Finlândia é boa Acho que era a Finlândia que tinha isso Tinha na Ásia também alguns países estavam chamando Vamos indo para a cidade que tem 20 Se bem que vamos nascer primeiro que eu preciso ganhar glória de batalha Agora que as minhas queridinhas foram embora Este rapaz com 19 aqui, os Peonios Grandes Peonios Atalanta tem 10, 8 no exército Não tem aliado nenhum Sua força me diz que você tem outro exército Só estou vendo a presença militares de 8 Mas aqui é a mesma província Atalanta Aqui é a mesma província? Não, mas não tem exército aqui Aqui tem exército? Não, porque eu tinha passado aqui Então vamos devassar isso aqui primeiro? Se bem que não Vamos para cá primeiro que aí eles não recrutam nada Ah, a cidade está bem longe Por isso que eles... Não tem ninguém aqui A gente segura o cerco aí Se precisar a gente chama reforços da superfície Minha vontade de montar outro exército Por que minha renda está... Tão baixa Ah, as carruagens de bronze Eita Temos um problema A bronze é fácil de pegar A Dinamarca paga? Pô, a Dinamarca é legal, velho Eu ia falar para o meu filho Que eu e outros migrantes acabamos com a cultura dinamarquesa Pô, a Dinamarca é legal, cara Bora para a Dinamarca? Cara, queria muito morar em um país escandinavo De verdade Eu sei que tem uns lá que tem... É, tudo país tem seus problemas, né? Se você procurar, não tem como fugir Mas... só pelo... Pelo ambiente do lugar, né? Estar lá num lugar que tem paisagem bonita pra caralho A real é querer morar do lado daqueles rios gigantes que tem lá Que liga num mar direto Uma casinha ali simples, velho Pô, velho, eu viveria tranquilo ali De verdade Ahn... Tá, ele vai me atacar com três exércitos aqui Beleza Ahn... Esse exército corre como o rei da guerra Tá Acho que dá pra gente ganhar Porque eu tenho bastante cavalo Na verdade é essa Bom, eles vão me atacar Não tem nenhum terreno elevado Tem floresta pra caralho Vão ficar aqui vocês É... Fica aqui Ahn... Eu vou usar essa cidadezinha aqui, ó Cidadezinha aqui da maciota aqui, ó Só pra... Cercar os caras, velho Estão fortes e habilidos Eles não vão entender nada que tá acontecendo Caralho, vai da onde vem todas essas amazonas Só pra ver se eu tô escondido aqui Beleza O link tá em todo mundo Você espera aqui Os tiganores aqui Os tiganores aqui Pode ficar aqui Começou a nevar SP Você daria tudo pro PC na Dinamarca? Não sei, cara Assim, eu sei que eu gostaria bastante de viver nesse lugar Mas... Só vivendo pra ter certeza, né? Você ir da rua depois das 15 é morte Aqui no Brasil... Qualquer momento que você sai pode ser A neve em SP foi só pegadinha canal boom só, mano A neve em SP foi só pegadinha canal boom só, mano Vocês caíram, né? Arpias Arpias E para vocês Arpias É proibido ter arpias aqui É proibido ter arpias aqui Aí é foda, parceiro Aí fodeu muito É muito projétil É muito projétil Tem que esperar eles dar uma vacilada E pegar todos eles antes Aira, se minha cavalar aqui já... F Continua correndo bicho, continua correndo aqui Eu ia ter um modo onde os bichos mitológicos fossem reais Eu ia gostar bastante porque aí ia ser Age of Mythology Aí eu ia pular Age of Mythology é um jogo de heróis e monstros, exércitos poderosos e façanhas épicas Enfrente as muralhas de Troia Lute contra noobites nas areias móveis do Egito Os caras estão querendo muito a minha cavalaria Está todo mundo vindo aqui Não entendi a referência entre a condição do Age of Mythology Quando você começa a jogar ele fala isso Nós os encontramos O tutorial Então eu vou aproveitar que eles estão desordenados e eu vou para cima mesmo F****** F****** Porque eles estão desgovernados lá, velho. Não tem agressão. Preparam seus slinks! Estão indo fora! Simples! Não tem nada! Seja com o combate! Desligue-se! Preparam seus slinks! Seja com ataque! Não há condições, manito. A combate! A espada! A espada! A espada! A espada! A espada! A espada! Não! Não! A espada! 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 Vamos! Nós vivemos! Nós lutamos! Claro que vocês! Vocês vêm para cá, Cavalaria, passe correndo aí. Os seus guerreiros estão perdendo o coração. Marquinhos! Fechá-los! Fechá-los! Como você está tentando fugir, rapaz? Destruí-los! Eu posso ver você desculpando! Faça-los! Destruí-los! Temos que readaptar a estratégia. Batalha! Fechá-los! 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 Nós vivemos, nós lutamos! Beleza. Separando as armas deles dessa forma a gente conseguiu machucar uma boa parte deles. Não era a intenção, mas funcionou, não vou reclamar. Atira ali do outro lado, a gente está vendo esse carinha ali. fechá-los! Fechá-los! Os velhos destruíram os velhos! Não mantêm nada atrás! Os vilãos preparados! Martin! Vem aqui. Escaram-lhe-sagradores aqui. Quase acabando com esse cara aqui. Você pega esse carruçador aqui, aqui já deu, cavaleira dele já desistiu também. Persegue-se aqui que está sem a caveira, já apareceu a caveira também, vem pra cá. Tirar as costas desse cara ali. Vem pra cá vocês, eles estão correndo já. Acabou-se tudo. Uff, brabo. Acabou-se tudo. 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 Hades tem acreditado o herói inimigo. Quanto você tem aqui? Cinco. Pode ir pra aquele lado. Guerreiro! Guerreiro! Aqui tem quantos? Dois, já foi. Vem pra esse lado aqui. É, os caras vêem o exército em Constantin Amorales e falam, mano, chegou ali, velho. Dez mil pessoas, velho. Vamos comer como se não houvesse amanhã. Porque aí não tem comida pra eles, tá ligado? Aí os caras terminam de comer, mas senhor, não haverá comida pra nós também. Ah, aí é detalhes. Algum dia vocês não conseguiram dar um tiro muito bom no meio dessa floresta gigante aí. Quase lá. Quatro. Pega esse daqui. É, então já que a gente vai morrer, vamos comer tudo, foda-se. Acho que dá tempo de matar esse cara aqui ainda. Tomara. Não sei se é o cara da guarnição. Não sei quem é da guarnição, mas... Matei acho que dois deles. Ou foi um só? Acho que ele morreu. Ok. Tem cinco... Quatro... Três, já era. Muito bom. Tchau. Tchau.